Fala aí, meus queridos, eu sou o Gustavo Domingos, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje você vai me ver desenhando o Tio Patinhas com caneta Bic Ah, Gustavão, aí é legal, aí é legal, meu cara, então já prepara aquele seu café e vem comigo aí desenhar o Tio Patinhas usando caneta Bic com uma técnica que eu vou ensinar aqui no canal então já se inscreve aí pra você ficar por dentro e veja o vídeo até o final que no final desse vídeo eu tenho um presente pra dar pra você spoiler, é um curso de desenho gratuitamente então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar como conseguir esse curso de forma gratuita é um curso de desenho de forma gratuita então já prepara aquele seu café e se inscreva no canal e bora criar isso daí, bora Ah, então vamos lá, meus queridos, vamos fazer esse desenho aqui eu vou estar utilizando uma técnica que eu já mostrei aqui no canal vou deixar aqui no card pra vocês verem que é uma técnica onde eu uso o cinza como fundo e depois eu uso a caneta Bic e fica um efeito muito show de bola como você pode ver nos outros vídeos que eu vou deixar aqui no card pra vocês então bora começar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, fala aí meu caro, se você der para o nosso vídeo de hoje, comente aí o que você achou Ah, eu estava falando de um presente que você falou que era para nós Então meus caros, vou deixar um vídeo aqui no card Para você ver como que você consegue fazer um curso de desenho de forma gratuita Oxi, de forma totalmente gratuita Então vai lá que é sucesso, que eu estou com curso de desenho Ele é pago, mas eu consigo disponibilizar de forma gratuita Então assiste o vídeo aí para você ver como conseguir o vídeo de forma, o curso de forma gratuita Comente aqui o que você achou, inscreva-se no canal, ative as notificações Compartilhe com os amigos o vídeo e comente sugestões de vídeos Desenhos que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou estar trazendo muitos desenhos E você pode pedir desenho com técnica, com carvão, com caneta, com sal, com qualquer coisa que você quiser me desafiar Então é isso aí, esse daí foi o nosso vídeo de hoje Foi o vídeo do canal Café Criativo, que eu estava domingos E tome um café, creem arte como não precisa das suas artes E até o próximo vídeo meus caros, fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo